Para fechar com chave de ouro, a cidade de Alto Garças recebe neste sábado Jean e Giovanni, mais de 30 anos de estrada. Qual é o segredo para permanecer no auge do sucesso durante todo esse tempo? Bem-vindo no nosso município. Obrigado pelo carinho. Eu acho que o segredo para permanecer, com certeza, é sempre buscar fazer o melhor. Sempre pensando nas pessoas que estão lá para ver o show da gente. A preocupação é sempre fazer o melhor show possível. A cada dia, ter um melhor que o outro. E eu acho que é dessa forma que a gente acaba conquistando as pessoas de forma definitiva. E aí já se passaram quase 35 anos de carreira graças a esse trabalho, graças a essas pessoas que torcem por nós. E como que são os desafios aí, né? 30, não é qualquer coisa. 30 anos de carreira com vários sucessos. Olha só, tem 1, 2, 3, convite de casamento. É, nem domino, não consigo esquecer e outras músicas mais. A gente está muito feliz comemorando mais um ano de carreira. É chegando aos 35 anos desse ano que a gente deve comemorar. E feliz de estar com vocês aqui em Alto Garças. Fomos muito bem recebidos. Vamos sair daqui com certeza com saudade de vocês. Bom show pra vocês. Voltem sempre, viu? Obrigado. Um abraço pra vocês. Bom show pra vocês também. A saudade não é demais. Vou voltar pra minha paz. Tá difícil de esquecer. Domingo, por favor, não me esqueça. Estou perdendo a cabeça. Que saudade de você. Amor, tu vai na chave. Amor, tu vai na chave.